Putaria tá formada, se vazar vai paz e der, se minha mulher descobrir, vai geral ficar careca Dá um lance nessa bala e um dor no baseado, vai geral fudir, mas não vai ser explanado Eu tô comendo firme, as presença VIP, eu tô comendo firme As presença VIP, enquanto minha mina não descobre, ninguém sabe desse crime Eu tô comendo firme, as presença VIP, eu tô comendo firme